Acabou meu cafezinho E fala rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos reagir ao vídeo como irritar o jogador De Fortnite Destruição total do Thiagovski Eu nunca reagi a nenhum vídeo do Thiagovski aqui Então Thiagovski Se você estiver vendo Deixa eu reagir Eu sou legal, juro pra vocês Então tomara que dê pra me postar tudo tranquilo o vídeo Porque eu nunca reagi ao Thiagovski, eu não sei Como que ele reage a reaction Então tomara que dê tudo certo Muita gente pediu, então vamos ver o vídeo Porque tem quase 17 minutos E meu celular não grava 17 minutos Então provavelmente no meio do vídeo eu vou ter que dar uma pausa E voltar gravando com outro cartão de memória Mas vamos lá, deixar de enrolação Segue no Instagram na descrição, Thiagovski Que é muito importante E bora lá, todo um rapidez aqui Porque o vídeo é longo demais, cara Então bora lá, botar o fonezinho dos deuses E vamos começar e go O vídeo foi lançado há uma hora E tem um monte de gente pedindo já pra mim Um monte Nossa, o cara acabou com a casa Tá, vamos ver Ele é doido, meu Ele é doido, galera Se vocês não viram, eu vou deixar aí na descrição Para vocês assistirem o primeiro vídeo E bem, o que é que aconteceu agora? Se o Legend Boy, que muitos já devem ser aqui Ele é o Legend Boy, este aqui, o cabelo Sabe, este gajo aqui, maluco Agora está a viver lá na casa deles Lá na casa do YouTube Estava o James, o Shanty, o Conex, o Legend Boy Mas o Legend também anda a jogar Fortnite Eu tenho visto que ele está sempre a fazer lives E ele anda a colar mesmo muito no Fortnite Então o que é que eu fiz? Eu liguei para o Shanty Shanty, o que é que o cara está a fazer? E ele, ele está a jogar Fortnite Eu, há quanto tempo? E ele foi logo depois de almoço Ele está jogando Mas o que ele não sabe é que eu o vou irritar Por isso eu espero chegar lá E ele já está a jogar E a partir daí vai começar a irritação O problema é que eu vou levar isto A um nível ar de cor, maluco Porém, assistam até o final Que vamos ter uma surpresa E acho que vocês vão gostar E o Carlos também Lembra que no mês do vídeo Eu vou ter que dar pausa Para trocar o cartão Eu estou aqui com o meu carro atrás, pessoal E eu tenho lá muitas coisas preparadas Para eu levar Para brincar Nossa, eu vou levar no carro Ai, mano, vai dar muito, vai dar muito bom Bateu like Só pela prateleira Cá, eu vou dar o início E vamos ver isso Eu até estou com medo Porque vai ser meio mar de cor Eu acho que a reação dele Ele chatear-se comigo é muito difícil Mas ele vai ficar reitado Isso vai Mas pronto, vamos a isso Tenho muita coisa preparada, pessoal Muita coisa Não, quero ver como essa Nossa, eu canto até com uma marrita E hoje vai fazer foto Pegar a minha marrita Já estou em casa deles Já não está aqui no futebol Não está aqui no futebol do Budapen Não sei ideia Estou aqui com o Jamie E eu pedi-me assinar a necessidade de casa E disse assim Jamie, se puderes Mete-se Ele tem a Canon E uma GoProzita Eu disse Mete-se escondida Se vi as colocadas não vai dar a Canon Por isso neste momento Vai dar muita dor Sim, eu entrei foto Tipo, eu apanhei uma oportunidade Enquanto com o Legend Boy Fia a casa de banho Coloquei as duas câmeras Boa é fácil E entrei uma foto Então É o que tenho escondido Pronto Então mete aqui as passagens fotos Está aqui uma foto da GoPro E depois aqui Ponto da Canon Eu não sei como é Eu acho que está visível Só a GoPro Um está por cima da lareira E o outro está em cima da mesa Acho que à direita Tipo, ele tem uma mesa à direita Não sei até Onde tem a net E isso Vamos, quero ver a descrição Deixa-me dar a câmera para ele Eu gosto de ver quando eles gastam Quando é comigo eu não gasto Mas se mesmo é a décora No final Temos uma surpresinha Não nos quis mostrar Mas isto vai ser o meu maior do que a hora Agora para o início Agora sim Tá, então Vamos ver que no final Vai ter alguma coisinha Então Eu vou fazer live ou não? E eu não posso apanhar em live Em live é da show Não, eu não posso apanhar em live Em live é da show Então vá no jeito Malta Mesmo que eu já sabe Eu não estico Nem eu da espera Cara, nunca assisti um vídeo Do Thiago Tipo, eu assisti Mas bem pouquinho Porque agora eu tinha falado Mas é a primeira vez Que eu estou vendo bastante Exatamente Ah, aqui está o meu murador O cara O juriste que eu ia estar aqui E Gunday Legend Boy Gunday Legend Boy Legend Boy Gunday Legend Boy Fortnite Camisa dos haters Agora está tudo aí para a Twitch Enfim, é um gênio Olha o setup do cara Que da hora Nova zona Nova zona Fortinite Fortinite É Fortinite E se eu fizesse Como é que eu fico no Fortinite Começou, começou Não? Não, não Tá, tô bem Não, não Se não Tá, se bem Espresso Tá bem, corra bem Tadinho, mano Eu fico com dó Eu quero ver, mas fico com dó Tá bem, já sabem, pessoal Não sigam no Twitch Para brincar Olha Olha Faz desarrumar isto Hate gonna hate Olha, olha, olha Ah, não, 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 não Tá fixo, seu setup, mano Não, não, não Não, não, não Não, não, não Caraca, começou Olha a câmera escondida Nossa, mano Depois pode ir O cara do maluco não está entendendo nada Olha, já me repito a casa Ei, mano Não queres que passe? Já gosto Tá bem Não faz, desculpa Passa, desculpa Eu ajudo Tá, desculpa Não, não Não, não Tá, desculpa Não é mesmo como irritar Um jogador de Fortnite Não, não Desculpa Eu ajudo Bastas que era isto, só Eu ajudo Foi só brincar É sério, pode dizer assim É dele logo É no Insta daí Eu perguntei ao Instagram O cara de jogar Fortnite Eles sim É, eles sim Logo depois Faz de conta só Não vou evitar mais Faz de... Ih, mano E isto é fazer de conta Faz cartinha de Pokémon Nossa, eu tinha o meu Timber Bowl também Eu já tenho Ah, não Ah, marreita ali Tá sério? Ei, desculpa Eu já estou postando a marcha Não sobrou qualquer 100 Cheio de cedo Não é cheio de cedo Parece mesmo O que vai fazer, mano Ah, não Água Só não joga no PC Meu Deus Um kit Um kit Um kit Ah, é, ai Ai, só com o prato na bunda Não joga no PC Não joga no PC Não joga no PC Mano, que cedo? Que cedo é louco Que cedo é louco? 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 Mano Mano Caraca, você está aí Vai chegar E aí E aí Caraca, bê, eu tô com medo! Mano, não, tá com a ma... Para com... Isso, mano, que porra é essa? Mano, o que que tá fazendo, velho? Eu tô sem... Eu não sei o que... Eu não sei o que falar, mano. Não, 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 não... Não, 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 não... O cara tá sem reação. Não, 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 não... Não, 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 não... Eu tô com medo dele pegar a tela, velho. Ele tá achando bem que ele dá medo. Eu tava a brincar. Eu tava a brincar. É, tá assim, tá. Depois de morrer, não joguei nada, mano. Esqueci. Não, 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 não. Eu tava a brincar. Depois de morrer, não joguei nada, mano. Legend Boy! Legend Boy! Gata Legend Boy! Uhuuu! Vai ser mais uma partilhazinha? Joga só também, mano. Já, para com isso, mano. Para com isso, mano. Ele tá jogando ainda? Ah, não. Ele vai até sentado lá, jogando de louco. Nem, nem pensei em fazer mais nada, mano. Tô, meu, vou lá, certo? Nossa, olha como que ficou a casa, mano. Não, não, não. Basta a filme, não ajudar nisso, mano. Nossa, vai acabar com os pratos da casa. Minha mãe vê isso daí, minha mãe mata ele. Mata ele, né? No vídeo. Nossa, tem que tomar cuidado, mano. Que que é isso? Tipo um extintorzinho. Na limpinha. Dos caras, mano. Que que é isso? Que que é isso de um extintor? Um год. Que que é isso de um extintor, mano? É tipo um extintor. Ué! Ai, você droncou a cozinha. É lá dentro, ó. Nossa, que dó, velho. Que dó, velho. Mano, vais fazer um curto circuito aqui, cara. Olhaste nisso tudo, mano? Você não faz isso tudo, mano. E eu vou sair de casa, mas vais ficar aqui sozinho. Não foi pra mim, mano. Não foi pra mim, mano. Nossa, pra... Não, mano. Mano, ele tá rindo ainda. Será que ele vai dar um PC novo no final pra ele, alguma coisa assim? Tá bem? Isso foi o vídeo, como é que tá no jogo da Fortnite? Cara... Mano, eu vou dormir aqui. Vem cá, mano. Vem cá, mano, cara. Só do PC, mano. Peraí, falta o PC. Nossa, eu achei o Dark... Tinha pegado pesado pro... Jogar na tela do cara lá, mano. Do Pi. Mas agora eu acho que o Dark não é Hardcore mais não, mano. Cara, tá chorando? Não acredito. Ei, eu tô pretendo ter que ser. Tipo, ao menos sobrou um controle ali, ó. Deixa o controle ali, pelo menos. Isso devia estar embaldurado, mano. Vou lá pra casa, pra limpar. Pô, eu trepeço. Nossa, o microfone, velho. Tinha um microfone ali, não tinha? Eu sou Legend Boy, mano. Olha, olha, olha o livro. Olha, olha o... O livro dele ali? Tá, 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 tá. Foi onde que eu assino aquele... O livro do Tchagovski? Com assinado e tudo. Olha o direitinho. Esqueçam só o Tiago se rende gel, senão os livrinhos da terra. Sobrou o livro. Olha o livro. Olha o rato. Olha o rato, né? Não tá de chorar, velho. Tá longe ainda? Por favor! Mas o vídeo ainda tá no meio, né? Tendo um pedação ainda de vídeo. Olha o mouse, mano. Mano, é por isso. Estão chão boi todos. Agora fora tantas. Eu acho que exagerei um boi. Mano, olha o armário. Eu acho também. Eu acho. O armário, mano. Partiste-lhe o armário. Olha, mãe. Nossa, quebrou o armário, velho. Tá meio estourado a luz aí. O gajo, mano. Tá aqui porque a luz tá acesa. Aqui pegou uma maleta pra bater ele. Mano, anda cá, mano. Ele foi lá do outro lado. Mano. Mano, vai espagar tudo, mano. Tá estourado a luz. A iluminada. A iluminada. Sei lá com o canal da câmera aí. Não vai ficar englobido. Deixa eu olhar pra aí. Vai ser escura a casa, né? Vai ser uma surpresa, velho. Vai. Não vai ficar assim. Eu já não consigo ver a frente, mano. Não vai ficar assim. É uma surpresa, velho. É uma surpresa, velho. Com brincadeira. É surpresa, velho. É surpresa, velho. É surpresa. Vai ter que dar cinco PC pra ele. Eu trouxe dois AK novos. Um f... Um f... Um f... Ando a ver, velho. Olha, sei lá. Trouxe dois AK novos. Um tipe. Luz. Focus. Patuítos. Deve até surgirar. Ah! Felicidade, né? Olha, olha, o Gluet. Não tinhas? Vem cá. E trouxe um rato, mas não sei o que tá. Ah, ele comprou um monte de coisa pra ele. Eu me senti mal. Tá aqui, olha, olha. O Razer tem dado, mano. O Razer tem dado. Tá aqui, olha, tudo impecável. Mano, tá tudo bom. Não é que anda bem? É. E eu acho que é 144 pontos. É, 144, é? E os dados também? Também tem... Ele é igual ao meu, mano. Mano... Acenda minha. Achas que eu te ia estragar alguma coisa? Mano, tá achando muito estranho. Não, mas foi bem forte, mano. Achas que eu te ia estragar alguma coisa? Houve só um problema. Foi a estante. A estante eu não pensava que fosse partir. E partiu. Ah, a estante preta. Eu tenho que comprar uma estante também, Thiago. Eu tenho aqui uma cárvora também. Já deu esta desligadora. Tinha aqui a outra. Nossa, parrou mais aí agora. Ah, caralho. Dei rascas. Já sabe só. Eu partilho. Partilho aquelas coisas. Deixa eu te explicar. Vai, vai. Eu partilho tudo. Partilho tudo com objetivo. Partilho tudo. Meu celular agora... Do cartão de memória. Agora estou gravando com a memória do celular. E está no minuto 13.18. Tá bom? Vai ter um set up muito melhor. Só para a gente continuar aqui no final do vídeo, né? Não, vai ter um set up muito melhor. Tomar que deu para terminar. Só para você achar deste cunho que estão aqui no Fortnite. Agora eu vou. Eu posso te garantir que ele vai ficar aqui. Oh, Thiago! É, ele vai embora agora. Fez as coisas para ir embora. Vai mesmo embora. Não dá nada agora. Ser lindo. Thiago, não vais embora, mano? Não, mano. Vai se caralho, mano. Tem as coisinhas novas. E a minha é uma graça. Tá bom? Vem. Por favor. Pessoal, para conseguir estar assistindo. Fiquem bem. Até logo aí. Não, então vocês já achavam que eu ia embora? Não, isso era muito chunga. A sério, isso era mesmo beijo. Estão juntos. Estão juntos. Como é óbvio, tudo isto foi uma brincadeira. Foi uma surpresa para o Carlos. Porque ele tinha aqueles dois monitores bueda velhos, meu, etc. Eu só fiquei triste de lhe partir um instante porque foi mesmo chato. Carlos, o que é que achaste? Vamos lá, mano. Precisou virar a mesa do lugar. Por causa da incidência. É uma coisa mais, mas fez-me com isso a boa. É tipo isso. No jogo, já tinha que fazer mesmo isto, pessoal. Foi tipo uma brincadeira. E eu ao início pensei mesmo que tivesse só o outro ao lar. Como uma chance que já me fez e tal. Mano, mas depois comecei a ver aquelas coisas. Todas. Sim, a classe não sabe, mas a gente pega muitas vezes uns com os outros. Quando eu estou aqui em casa com a minha mente entre eles. Mas foi que foi bem feio lá. Mas não é nada. Estão a ver. É só uma nova tanga. Isto era um rap, mano. Isto era um rap, pessoal. Ganda rap. Mas não, ele agora vai ficar com um gandaceta. Ele tinha um microfone bem podro. E eu não quis ser o teu grande problema. Queria, hein? Quebra o meu microfone aqui, ó. E tal o outro para mim, Thiago? Acho que nem se pode comparar, nem se pode. São mesmo muito bons. Depois vai ter o teclado, que era praticamente o dolo dele. Isso é. O hack é uma coisa esvedada. E a estante... Temos que analisar a maneira dele poder ir na minha casa a buscar a estante que eu tenho lá. Isso é que já é mais complicado. Mas pronto, então veja. Está mais animado. Olha queimou de prato, velho, voando. Vamos ver como é que ficou. Malta, está feito. Estamos mortos, basicamente. Mas também já se foi lanchar aqui. E só falta mesmo aí o produto final. É, mas lá a cara vai lá meter a cabeça. Agora, como ele ficou sem estante, né? Não tem sido para meter os bonequinhos. Sei que vai ser complicado. Mas ele se calhar depois... Não pode dar um jeito. Mas pronto. Certamente ele ficou aqui. Está um bocadinho desarrumado agora. Nossa, e o tripé. Cadê o tripé do Budulheste? Você quebrou o tripé, mano. Está muito mais top, assim. Valeu a pena? Valeu, valeu. Foi worth it este como irritar? Foi, mano. Olha aí. Ficou aí dentro dos dois monitores. Teclado e Ratinho Novo a bombar. O tapete. Sexta aqui. Está aqui a porta dele. Olha a roupa. Não, quero ver. E o tripé. A porta dele, mano. Sim, sim. Pronto. Está fixe. Está top. Não se esqueçam de seguir aí na Twitch. Qual é o teu Twitch? Legendboy. Legendboy. Os lives quase todos os dias. Olha aí. Pronto. Já está tudo arrumadinho, pá. Está top. Espetacular. Está feito. Deu muito trabalho. O que eu acho que foi mais engraçado foi que ele não estava à espera, né? Porque, tipo, ele não sabia que eu ia oferecer as cenas. Ele estava tipo, what the fuck, o que é que está a fazer da tua vida, Tiago? Coitado. Pô sem reação. Dê-me um boé pica destruir. Acho que é a primeira e a primeira vez que eu vou fazer isso na vida. Mas dê-me boé pica destruir. Mas, pronto. Malta, espero que vocês tenham gostado deste Comunitário de Fortnite. Não se esqueçam de deixar aquele mega likes bem para apoiar. Já sabe. Chegamos 50 mil likes. Bora conversar com o seu vídeo, calma aí. Fiquem bem. Um abraço. Fui. Bom, acabou. Bom, galera. Esse aqui foi o react do vídeo Comunitário de Fortnite. Destruição total do Tiagovski. Bora conversar um pouco sobre o vídeo. Primeiramente, eu espero que dê para me postar, que esteja no ar esse vídeo, porque eu nunca reagi, nunca vi vídeo do Tiagovski. Então, eu não sei como que a pessoa reage ao react. Tem gente que não gosta e eu respeito. Então, tomara que ele não ligue, que ele ache de boa e que dê para me postar tudo tranquilo. E, cara, mano, como eu falei ali no meio do vídeo, eu achei que aquele, como irritar o jogador de LoL do Dark, que ele jogou a tela do PC do Pi pela janela, eu achei pesado até ver esse vídeo. Porque aquilo lá, para mim, é babinha. Aquilo lá já não é mais nada. Quando a galera começou a pedir para mim reagir rapidão nos comentários, lançou o vídeo faz uma hora, já tem um monte de pedido. Eu não esperava isso. Eu nem vi o título, eu só vi que tinha bastante pedido. Falei, ah, vamos reagir, galera, está pedindo bastante. É o Tiagovski que a galera fala bastante também, eu nunca vi. Então, bora reagir. E eu não esperava esse nível de irritação, né? De como irritar o jogador, né? Eu acho que ele acabou nem irritando o maluco lá. Porque o cara ficou sem reação, o cara ficou sem entender nada. Não tinha o que fazer, mano. Acabou com o computador dele. Mas achei legal dele ter dado, tipo, um computador novo, né? As telas, o mouse, o teclado novo. Só uma coisa que eu percebi, que eu não sei se vocês perceberam, mas... E o tripé? O tripé do microfone. Eu tenho que comprar outro, Tiagovski. Vocês tragam aquele lá que eu vi que tinha um tripézão monstro. Eu tenho que comprar outro também. Além da estante lá, né? Daquele onde estavam as coisas dele lá. Eu acho que vou pedir pro Tiagovski vir aqui em casa. Pra ele quebrar algumas partes do meu PC. Vai que eu ganho uma coisinha nova aí também, né? Porque tá velho aqui o negócio, hein? Tá feio aqui. Mas é isso, cara. Eu curti. Vídeo bem longo, né? O Tiagovski posta bastante vídeo longo. Eu não reagia muito aos vídeos dele que vocês pediram antes. Porque eu conheci o meu medo dele não gostar de react. E também... Porque os vídeos são muito longos. E fica ruim pra reagir também, né? Sou sincero também. Fica muito comprido. Fica difícil. Fica meio chato. Mas esse vídeo foi inteiro, tipo... Destruição. Então foi da hora de ter assistido 16 minutos. E eu espero que vocês tenham gostado do react. Se você curtiu, deixe seu like. E não esquece de seguir as redes sociais. Vamos bater 50 mil no vídeo dele lá. Tá com 11k já. Só pra ver o que vai acontecer depois, né? Vamos ver. Se ele chegou nesse nível, o próximo... Eu acho que ele vai botar fogo no cara. Em live, ao vivo. Não, tô brincando. Não faz isso, não. Mas é isso, galera. Eu curti demais. O nome do cara é o... Legend... Legendboy, né? O canal do... Do cara que foi irritado. É... Coitado do Legendboy. Tomara que não aconteça mais. Mentira. Tomara que aconteça mais, sim. Porque eu gosto. Mas é isso, galera. Espero que você tenha gostado do react, se você curtiu. Deixe seu like. Se inscreve no canal se for inscrito. Segue as redes sociais na descrição. Parabéns ao vídeo. Ficou da hora. Pesado, mas ficou da hora. Eu gostei da atitude no final, né? O que compensou foi o final. E é isso, então. Até o próximo vídeo. E tchau. É isso. Tomara que eu consigo apostar, né? Tchau. Tchau, Tchau.